Campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando o nosso site. Saudações fraternas a todos. Estamos aqui para este trabalho com o Cristo de lermos um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo e depois nós vamos conversar um pouco sobre isto que vamos ler. Então, nos caiu aqui o capítulo 23, 3, Estranha Moral e o item é o item 16, que diz assim Quando Jesus disse, não pensem que eu vim trazer a paz, vim trazer a divisão, seu pensamento era o seguinte, não pensem que minha doutrina se estabelecerá pacificamente, ela trará lutas sangrentas e o meu nome será usado como pretexto porque os homens não irão me compreender ou não irão querer me compreender. Os irmãos separados por suas crenças lançarão a espada uns contra os outros e a divisão acontecerá entre os membros de uma mesma família, que não possuírem a mesma fé. Vim lançar fogo à terra para limpá-la dos erros e dos preconceitos, como se coloca fogo em um campo para destruir as ervas daninhas. Tenho pressa que ele se acenda para que a purificação aconteça o mais rápido possível, pois a verdade sairá triunfante desse conflito. Após a guerra virá a paz. Após o ódio entre os países virá a fraternidade universal. Após as trevas do fanatismo, virá a luz da fé esclarecida. Quando o campo estiver preparado, eu enviarei o Consolador, o Espírito de Verdade, que virá restabelecer todas as coisas, ou seja, fazer com que os homens, por estarem mais esclarecidos, entendam o verdadeiro sentido de minhas palavras. Colocará um fim a essas lutas em que os irmãos se matam e que dividem os filhos de um mesmo Deus. O homem cansado de um combate sem resultado, que só traz desolação e distúrbio para sua família, compreenderá onde estão seus verdadeiros interesses neste mundo e no outro. Ele irá ver de que lado se encontram os amigos e os inimigos de sua tranquilidade. Então, todos virão se abrigar sob a mesma bandeira, a caridade. Assim as coisas serão restabelecidas na terra, de acordo com a verdade e os princípios que eu ensinei. São muitas as lições que Jesus nos ensinou, Jesus nos trouxe essa lei de amor e que nós ainda estamos tentando aprender e estamos tentando colocar em prática. Mas é interessante que encontremos no Evangelho segundo o Espiritismo um título que diga estranha moral. E mais estranho ainda, que nós leiamos uma frase que Jesus teria dito que não veio trazer a paz, mas sim a divisão. Nós sabemos, pela nossa experiência de vida, que nosso pensamento não é o mesmo pensamento do outro. Então, mas hoje nós já compreendemos que não precisamos brigar, porque o outro não pensa como eu penso. Mas a época de Jesus, sim, porque ele veio nos trazer uma verdade, uma moral cristã, um roteiro seguro para a nossa felicidade e nos encontrou com conceitos arraigados há milênios de anos. E isso fez estremecer, então, aquilo que nós conhecíamos como uma verdade nova apresentada por Jesus. E a essa época, agora que estamos vivendo, e a lição nos diz que ele nos prometeu o Consolador. E a verdade, o Consolador prometido é a doutrina espírita. E que vem a nos esclarecer, a nos explicar todas as questões da nossa vida. E quando explica, ela nos consola. E Jesus teria dito isso na última ceia. Então, no livro Boa Nova de Chico Xavier, que Chico Xavier psicografou através do Espírito Humberto de Campos, nós vamos encontrar lá a última ceia, em que Jesus faz preciosos ensinamentos. Então, ele, sabendo dos seus últimos instantes, ele, então, se reúne para uma ceia com seus amigos, com seus discípulos, com seus amigos que o acompanharam nessa jornada de evangelizar todo o planeta. Então, Jesus fala assim. Amados, é chegada a hora em que se cumprirá a profecia da Escritura. Humilhado e ferido, terei de ensinar em Jerusalém a necessidade do sacrifício próprio, para que não triunfe apenas uma espécie de vitória tão passageira quanto há as edificações do egoísmo ou do orgulho humano. Os homens têm aplaudido em todos os tempos as tribunas douradas, as marchas retumbantes dos exércitos que se glorificaram com despojos sangrentos, os grandes ambiciosos que dominaram a força, o espírito inquieto das multidões. Mas, entretanto, diz Jesus, eu vim de meu Pai, para ensinar como triunfam os que tombam no mundo, cumprindo um sagrado dever de amor, como mensageiros de um mundo melhor, onde reinam o bem e a verdade. Minha vitória é a dos que sabem ser derrotados entre os homens para triunfarem com Deus, na divina construção de suas obras e molando-se com alegria para a glória de uma vida maior. Então, Jesus faz esse comunicado que é chegada a hora em que se cumprirá a profecia. E os seus discípulos ficam inquietos e se perguntam, o que será de nós agora, Jesus? Quem vai nos ensinar todas estas coisas? Quem vai curar os doentes? Quem vai reerguer os caídos? Quem vai consolar aqueles que choram? E Jesus, então, diz, não vos inquieteis, porque ainda vos digo que há entre vós um que vai me trair. E isso é um motivo de escândalo? E João, então, pergunta para Jesus, Jesus, como pode haver um traidor entre nós, porque somos todos companheiros com esse objetivo comum de nós nos ajudarmos, abraçamos esta boa nova que tu viesse nos trazer, num reino de Deus, um reino de amor. Então, é nesse instante que Jesus responde para João dizendo, O consolador prometido, então, é nesse instante, e o consolador prometido é a doutrina espírita, e que nos traz todas estas verdades que nos consolam, que nos reanimam e que dizem da continuidade da vida, e que somos herdeiros de nós mesmos, e que precisamos prestar atenção naquilo que estamos fazendo hoje, porque é a nossa herança para o dia do amanhã. E também nesse momento, na última ceia, junto aos seus amigos, então, Jesus parte o pão e diz, Tomai e comei, este é o meu corpo. Em seguida, servindo a todos, de uma pequena bilha de vinho, acrescentou, Bebei, porque este é o meu sangue, dentro do Novo Testamento, a confirmar as verdades de Deus. Então, o que significa isto, né? Porque os discípulos, Simão Pedro pergunta para Jesus, Mestre, que venha a ser isto, né? E Jesus, então, responde, Amados, está muito próximo o nosso último instante. De trabalho em conjunto e quero reiterar-vos as minhas recomendações de amor feitas desde o primeiro dia do apostolado. Este pão significa o do banquete do Evangelho. Este vinho é o sinal do Espírito renovador dos meus ensinamentos. Então, o pão é o banquete de tudo que Jesus nos deixou, de todos os seus ensinamentos. E nós temos à disposição este banquete. O Evangelho segundo o Espiritismo, todo ele nos traz os ensinamentos de Jesus. O Evangelho segundo o Espiritismo, todo ele é de cunho moral, a moral do Cristo. E o vinho é quando nós conseguimos ler, entender, compreender e colocar em prática. Então, é o Espírito renovador dos meus ensinamentos. Constituirão o símbolo da nossa comunhão perene, no sagrado idealismo do amor com que operemos no mundo até o último dia. Então, Jesus traz este ensinamento. Enquanto os discípulos estavam se alimentando, comendo do pão, bebendo do vinho, haviam conversas paralelas. E o assunto era quem seria o maior no reino de Deus. E como a pergunta era quem seria o maior, quem seria o menor. Então, quem seria o maior no reino de Deus? E Jesus, isto chamou a atenção de Jesus. Então, Jesus, nesse instante, para o espanto de todos, quando eles falam quem será o maior, quem será o maior, para o espanto de todos, Jesus despiu a túnica singela e singiu-se com uma toalha em torno dos rins, a moda dos escravos mais íntimos, a serviço dos seus senhores. E como se fossem indispensáveis as palavras naquela hora decisiva de exemplificação, tomou de um vaso de água perfumada e, ajoelhando-se, começou a lavar os pés dos discípulos. Ante o protesto geral, em face daquele ato de suprema humildade, Jesus repetiu o seu imorredouro ensinamento. E diz assim, Vós me chamais mestre, senhor, e dizeis bem, porque eu sou senhor e mestre. Vos lavo os pés. Deveis igualmente lavar os pés uns dos outros, no caminho da vida, porque no reino do bem e da verdade, o maior será sempre aquele que se fez sinceramente o menor de todos. Está aí a resposta para o questionamento, quem será o maior no reino de Deus? Aquele que se fizer menor entre todos. E ali a conversa também estava, então, andando, Jesus lava os pés dos seus discípulos. E quando se aproxima aquele momento em que Jesus sabe que iria ser levado preso, ele fica num momento introspectivo e ainda assim nos deixa esta outra lição. Antes, porém, que eu parta, quero deixar-vos um novo mandamento, o de amar-vos uns aos outros, como? Como eu vos tenho amado. Que sejais conhecidos como meus discípulos, não pela superioridade no mundo, pela demonstração de poderes espirituais ou pelas vestes que envergueis na vida, mas pela revelação do amor com que vos amo, pela humildade que deverá ornar as vossas almas, pela boa disposição no sacrifício próprio. Então, na última ceia, quando ele nos diz que virá um consolador, ele promete que virá um consolador, que ficará conosco por todos os dias de toda a eternidade. Ele lava os pés dos seus discípulos para mostrar que o maior não é aquele que não sabe ser humilde. O maior é aquele que é humilde, que exemplifica através das atitudes a sua humildade, que compreende, que entende, que perdoa, que ama. Então, Jesus nos deixa esse mandamento, que nós nos amemos como ele nos tem amado. E Jesus, então, esses são os momentos em que ele está com os seus discípulos. E ainda, sabendo que daqui a pouco ele irá para a prisão, para a crucificação, mas ele aproveita cada momento para nos deixar estas doces e amorosas lições. Mas Jesus, então, sai daquele ambiente e se dirige para o horto das oliveiras. Há quem diga que foi a única vez que Jesus chorou. Mas, neste livro, segundo Humberto de Campos, Jesus chora porque está em plena comunhão com Deus, o nosso Pai. porque neste instante ele está em prece em oração e ele e Deus são um só. Então, a oração que Jesus, porque ele conversa com Deus nesses últimos instantes, Jesus diz assim, Pai Santo, Eis que é chegada a minha hora. Acolhe-me em teu amor. Eleva o teu filho para que ele possa elevar-te entre os homens no sacrifício supremo. Glorifiquei-te na terra, testemunhei tua magnanimidade e sabedoria e consumo agora a obra que me confiaste. Nesse instante, pois, meu Pai, ampara-me com a luz que me deste, muito antes que este mundo existisse. Manifestei o teu nome aos amigos que me deste. Eram teus e tu nos confiastes. Para que recebessem a tua palavra de sabedoria e de amor. Todos eles sabem agora que tudo quanto lhes dei provém de ti. Ó Pai, Neste instante supremo, Pai, não rogo pelo mundo, que é obra tua, e cuja perfeição se verificará algum dia, porque está nos teus designos insondáveis. Mas peço-te particularmente por eles, pelos que me confiaste, tendo em vista o esforço a que os obrigará o Evangelho, que ficará no mundo sobre os seus ombros generosos. Eu já não sou da terra, mas rogo-te que meus discípulos amados sejam unidos uns aos outros, como eu sou um contigo. Dei-lhes a tua palavra para o trabalho santo da redenção das criaturas, que, pois, eles compreendam que, nesta tarefa grandiosa, o maior testemunho é o do nosso próprio sacrifício pela tua causa, compreendendo que estes, neste mundo, sem pertencerem às suas ilusórias convenções, por pertencerem só a ti, ó Pai, de cujo amor viemos todos para regressar à tua magnanimidade. E sabedoria, quando houvermos edificado o bom trabalho e vencido na luta proveitosa, que os meus discípulos, Pai, não façam da minha presença pessoal o motivo de sua alegria imediata, que me sintam sinceramente em suas aparições, em suas aspirações, a fim de experimentarem o meu júbilo completo em si mesmos. Junto deles, outros trabalhadores do Evangelho despertarão para a tua verdade. O futuro estará cheio desses operários dignos do salário celeste. Será, de algum modo, a posteridade do Evangelho, do reino que se perpetuará na Terra, para glorificar a tua revelação. Protege-os a todos, Pai, que todos recebam a tua bênção, abrindo seus corações às claridades renovadoras. Pai justo, o mundo ainda não te conheceu. Eu, porém, te conheci e lhes fiz conhecer o teu nome e a tua bondade infinita, para que o amor com que me tens amado esteja neles e eu neles esteja. Esta é a oração que Jesus faz no Horto das Oliveiras, antes de ser levado. Queridos irmãos, agora vamos unir nossas almas confiantes para dedicar nosso pensamento e sentimentos fraternos para quem precisa, quem está carente de saúde e de paz. Convidamos todos os irmãos a manterem seus corações e pensamentos vibrando nas preces que faremos a Deus, a partir deste momento, em favor daqueles a quem endereçarmos nossas vibrações. Prece para os enfermos. Neste momento, abrimos uma corrente de vibrações em benefício de nossos irmãos enfermos, que se encontram em nossas casas, hospitais, casas de caridade e demais locais onde se acham passando por dolorosas provações. Senhor, pedimos alívio para estes irmãos, que o teu infinito amor permita que os divinos mensageiros possam deles se aproximar, suavizando-lhes o sofrimento. Senhor, se as tuas leis permitirem, que possam recuperar a saúde e tenham muita coragem e esperanças sob a tua misericórdia infinita. Prece para os desencarnados. Pai, lembramos com muito carinho dos nossos irmãos desencarnados, pedindo tuas bênçãos a estes irmãos queridos, que possam despertar para a realidade espiritual sob a luz da verdade e de teu sublime amor. Que se esclareçam, se libertem de todas as perturbações, reanimem-se e progridam envolvidos na força da tua amorosa proteção. Prece para os lares. Pai, precisamos que o teu amor ilumine os nossos lares, afastando as trevas da incompreensão, dos vícios, do sofrimento, das perturbações espirituais. Ajuda-nos, Pai, a compreender que somos todos teus filhos, formando uma família com quem temos a necessidade de aprender a amar, auxiliando-nos uns aos outros. Que em nossos lares reine a harmonia e a paz sob as tuas bênçãos divinas. Prece para a paz no mundo. Em ti, Senhor, está a força suprema do bem e da paz que governa o universo. Abençoa os dirigentes de todas as nações, especialmente as do nosso país. Que saibam governar bem sob a tua proteção no sentido da ordem e da fraternidade universal. Graças, Senhor, por estes momentos felizes e pela assistência amorosa dos bons espíritos. Seja feita a tua vontade. Despede-nos na tua paz. Muito obrigada, meus irmãos. Fiquem com Deus. Cuidem-se. Assim seja. Campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando o nosso site. o nosso site. E Obrigado.